Bem gente, olha que coisa incrível. Eu estou me despedindo da cidade de Bodó e todo mundo está achando que eu fui embora, né? E aí eu preparei o carro, um palco ambulante e eu vou chegar lá e de repente na praça que tem umas crianças, falei com o fiscal da vigilância sanitária para a gente organizar e vai ser uma surpresa chegar com esse carro alegórico andando lá. Então vou ligar o sozinho e vou chegar. Valeu! Uma folha qualquer eu desenho em um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se passa o chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel No instante imagina uma linda caibota voar no céu Vai no mundo contornando a imensa curva Norte e sul voam ela Viajando Havaí, Pequim, Estambul Pinto, barco, a vela, branco navegando É tanto céu e mar no beijão Entre as nuvens vem surgindo E o avião faz a engrenar tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar que ele está a partir do céu E se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está Um menino caminha e caminha e caminha